É porque, assim, por exemplo, você comentou do pedal de boutique, né? Mas vamos pegar, por exemplo, sei lá, um pedal que nem, sei lá, um Boss, um MXR. São marcas que já foram consagradas no mercado, sei lá, eu acho que o pedal da Boss aí, cara, você tem no mercado já, o quê? 40, 50 anos? Talvez até mais do que isso. De anos 70, né? Os caras fazem um negócio que é um pedal bem robusto, é um tanque de guerra, os componentes são muito bacanas e, historicamente, assim, pelo menos aqui no Brasil, eles nunca foram vendidos muito caros, né? Os MXR eu já via sendo vendido por um preço um pouquinho mais acima. Em comparação, por exemplo, com esses, sei lá, vamos pegar um pedal clássico, um Blues Drive da Boss, que é um pedal de drive bem classicão, eu acho ele bem versátil para tocar boa parte dos estilos, comparando com alguma contraparte chinesa, né? Levando em consideração, obviamente, você falou do dólar, esses pedais são vendidos em dólar, mas não estariam tão caros hoje em dia como estavam, sei lá, talvez há 10 anos atrás, ainda está num preço acessível. Fazendo um comparativo com essas duas marcas, por exemplo, não botando um pedal de boutique, mas esses mais consagrados, ainda fica bem páreo essa briga, ainda vai a pena investir num Boss ou num MXR ou ir para algum pedal chinês, nesse caso, por essa questão de qualidade e custo-benefício, ainda está valendo a pena. Então, respondendo primeiro, né? O que vende hoje é exclusividade por conta daquela regra dos 3 quartos. Então, vou dar um exemplo específico da Boss. Os pedais mais clássicos da Boss já foram emulados por N empresas, não só pelos chineses, né? Ah, sim, não, várias. Pegar o Tube Screamer, por exemplo. Toda empresa tem uma versão do Tube Screamer. Ah, com certeza. Se não tem, está fazendo errado, né? Se você for pegar pelo Tube Screamer, um Tube Screamer original está R$ 1.200,00 no ovo, R$ 700,00 usado. Ah, por aí. E você pega um clone chinês a R$ 100,00. Sim. E é exatamente assim. Claro que existe a questão do purismo, né? Não, porque o chip e tal tem um som, mas assim, o som grosso no ao vivo vai soar bem parecido. Mas a Boss, ela é uma empresa que tem duas coisas. Ela é uma comodice de mercado. Sim. A Boss é uma marca. E a Boss tem exclusividade que os chineses não clonam. Por exemplo, a gente pega o Harmony, esse da Boss, não tem clone dele. Isso é verdade. A Behringer até tinha, mas a Behringer hoje virou lenda, né? Tem pedais raros da Behringer hoje, né? Mas numa época pós-Behringer, né? Tem pedais que... Tem pedais... Pedazes? Como é que é isso? É tipo caféses, né? Caféses. Tem pedais da Boss que são únicos, né? Que são, por exemplo, o DD-20, que é um pedal fantástico. O DD-500, que é o melhor delay, assim, que eu já toquei. Eu tenho um até hoje. Então, tem pedais que o chinês não vai chegar lá. Então, essas exclusividades, a Boss ainda mantém esse pioneirismo e vale a pena ainda comprar o original. Mas isso por conta dessa regra dos três quartos que você tá falando. Porque embarcar essa tecnologia que eles têm no pedal tornaria ele muito caro, seria mais fácil. É, exatamente. Você vai ficar um preço parecido, vai ficar uma diferença de, sei lá, de 30 dólares, você vai comprar o original. Ah, sim, com certeza. Porque a gente também tem que ter a questão do mercado A, B e C. O Brasil é um mercado C, como a Indonésia é, como Taiwan é. A China entendeu que ela não tem que brigar com o mercado A. Porque a China, por exemplo, é difícil entrar nos Estados Unidos, né? Alguns americanos até usam o pedal chinês, mas é muito raro. Porque a Boss lá não é tão cara. Lá, a Boss é que nem a Fender, né, cara? Exatamente. É um produto ali que, pra eles, tem um preço muito acessível. É muito comum, sei lá, você como guitarrista lá nos Estados Unidos começar a tocar, você tem uma Fender, mesmo que talvez ali mexicana, mas que já tem uma qualidade muito boa e um set de três ou quatro pedágios da Boss ali que vai te atender bem, um amplificador legal e isso não vai te custar tão caro quanto aqui no Brasil. Exatamente. Mas a Fender lá, se você comprar nova, você paga menos de mil dólares. Paga, isso é americana. E se você pegar usada no Craigslist da vida, você paga 400 dólares na guitarra usada de algum estudante que comprou e não quis mais. E boa, e boa. Então, pro americano, entendeu, em vez de pagar num Boss, agora o chinês entendeu que esse mercado não briga, ele começou a pegar o mercado Brasil, Indonésia, Taiwan, porque são mercados onde a gente tem o mesmo problema, dólar muito alto, muito caro, e aí, então o chinês entendendo isso, tem zonas que ele não chega, de propósito mesmo, né? Então a Boss, ela ainda, nesse ponto, por exemplo, ainda vale a pena. A Boss, não só, tô falando Boss, mas pode botar qualquer marca no lugar. Agora, nos pedais mais clássicos e mais baratos, o chinês, nesses mercados B e C, ele reina, né? Consegue chegar de boa, né? Porque assim, tem a questão do custo que o Bill falou, porque mesmo, ah, mas o chinês não dura, mas se ele durar um ano, ele já se pagou. Exatamente. Aí você compra outro. Porque financeiramente falando, a comparação, por exemplo, né? Você vai, vou falar um pedal bem, bem simples, né? Vamos usar o exemplo do Tube Screamer, né? Você falou que tem pincolones lá. A 100 reais. Você é o cara atualizadaço, né? Você sabe tudo, você é... A minha referência... Então tem 100 reais, né? Um novo. Se você for pegar um TS9 novo na loja hoje, não sei, acho que não custa menos de mil reais. Não, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200 e 1.500. Pô, meu irmão, é muita diferença. Agora, deixa eu só dar uma pitada aqui, um pitaco aqui nessa história da Boss aí. Porque o que acontece, né? Então, o que que acontece, cara? Você falou uma coisa interessante. A Boss, ela, embora sempre foi usada por muitos guitarristas profissionais, guitarristas em todos os níveis, de estúdio, ao vivo, enfim. A Boss, realmente, ela sempre foi considerada um tipo de... o pedal da Boss, né? Um equipamento meio que popular, né? Sim. De entrada, né? Você vai ver, assim, se você... A maioria dos guitarristas mesmo, os que estão começando, vão conhecer um... É lá, um overdrive. Eu tô vendo aí a foto ali do... Sim, sim. O negócio ali amarelinho, né? O laranjinha da Boss. É muito acessível. São pedaços que hoje, se você entrar no mercado aí de usar, você vai achar aí um drive desse, um laranja desse, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar mais barato, por causa de 250, 250 reais usado, 300... Meu primeiro pedal da Boss foi um Metalzone, que eu comprei usado no extinto balcão. A galera mais nova não sabe o que é isso. É, não sabe. Mas existia um jornal impresso, papel. É. Vendia nas bancas de jornal. É, verdade. E eu comprei, cara, um Metalzone por 200 reais usado, mas ele tava, assim, praticamente novo. E eu vou te falar, eu tenho coleção da Boss, tem um monte desses pedais aí. Lógico que com modificações diferentes, né? Com sonoridade diferente. Mas, assim, cara, eu já cheguei a pegar muito mais barato do que isso, cara. Tipo, 150, 120 reais, assim, tal. Então, o que que acontece? Então, é uma marca teoricamente de entrada, embora tenha alguns clássicos. Agora, é importante a gente explicar o que é um pedal de boutique, porque as pessoas às vezes têm a dificuldade de entender o que seria um pedal de boutique. Basicamente, seria um pedal que pegou uma plataforma de um pedal clássico, que pode ser um SD1, ou um Tube Screamer, ou um Blues Breaker, um Distortion Plus, ou um RAT, qualquer pedal desse, que é um pedal icônico. E eles desenvolveram modificações visando melhorar alguns aspectos da sonoridade desse pedal. Seja, por exemplo, ah, dá mais volume, o pedal tem pouco volume, eu quero que o pedal tenha mais volume de saída, então vou fazer um mode pra isso. Ah, eu quero que a parte da equalização do tone soe diferente, equalize de forma diferente, vou mexer nisso. Ah, eu quero que a granulação da distorção, que o pedal tenha mais distorção, tenha clipagem diferente. Você tá entendendo? E acaba chegando em alguma coisa original a partir de algo que já tava consagrado ali. E aí, junto disso, o cara vai embarcar o quê? Vai embarcar uma construção mais legal, de repente, se for o caso, por exemplo, dos pedais de fãs, muitos pedais são de ponto a ponto, os componentes dos pedais são componentes mais selecionados, né, de primeira linha, os potenciômetros são legais, a caixa é uma caixa diferenciada, a pintura é diferente, a arte é diferente, o knob é diferente, isso faz com que o pedal se torne um pedal mais exclusivo. E, lógico, feito por empresas pequenas, uma quantidade limitada no mercado, e a tendência daquilo ali ia ser muito mais caro, porque, principalmente na América, né, essa questão do produto artesanal, eles dão muito valor a essa questão. Não, é só você pegar ali o pessoal da Zevex. Fazer um produto artesanal, um produto handmade, né. No Brasil a gente não tem muito essa cultura, no Brasil eles acham sempre que o industrializado é mais legal do que o feito à mão. Então, o que acontece? Eu acredito que, juntando o que o Daniel falou, a questão do custo, né, que às vezes não vale a pena, eu acho que o mercado desses construtores chineses, eles estão muito mais focados nessas marcas de boutique, em clonar essas marcas, porque realmente o preço é muito mais caro. Entendi. Entendeu? Então aí vale mais a pena. E aí você percebe que, por que que um guitarrista mais experiente procura um pedal de boutique? Você vai falar, porque é mais caro, porque vai fazer, o cara vai tirar uma onda, pode ser por causa disso, mas eu acho que tem muito mais a ver com a sonoridade. Sim. Porque um pedal boys é um pedal comum, um pedal boys SD1, qualquer um pode comprar e vai ser padronizado aquilo. Agora num boutique, você vai ver, pô cara, que som tem esse pedal? É exclusivo. O que que esse pedal me traz, entendeu? Então tem esse aspecto também, né? O pedal de boutique, ele vende uma exclusividade que você não vai encontrar nesses que são feitos em linha de produção em larga escala, né? Sim. Apesar do boys, eu falei do boys e a MXR, mas a gente tem outras marcas também no mercado, o teu som vai ser parecido com meio que de outros guitarristas, outros músicos que também tem aquele pedal, né? Você não consegue se destacar tanto em questão de sonoridade. É, eu acho que a MXR tem essa linha também, tem muito isso, né? O, 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 uma coisa que a gente, que eu tava pensando enquanto você tava falando, né? Esse mundo da guitarra, né? Essa, 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 toda essa tradição, ela vem muito dos Estados Unidos. Vem. Então, a gente sempre vai olhar pra tudo que vem dos Estados Unidos como uma referência muito grande. Então, quando a gente compara, por exemplo, é, vou falar aqui da, 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 da parte que me toca, por exemplo, o cara vai comparar um pedal americano com um pedal nacional, os dois custos, ele sempre vai achar que o americano é mais legal, por mais que o, que o brasileiro esteja num nível altíssimo. Eu, eu acho que em alguns pontos, né? No, no Starlink Cast, a gente já trouxe vários fabricantes de pedal, né? Você, já trouxemos o Marcelo da Guitar Tech, o Marcelo da Wave Box, o, o Colateral, veio também o Nardelli, assim, muitos fabricantes nacionais, né? De pedal. E o que que eu percebi, né? Tanto conversando com eles, quanto vendo o produto deles. Cara, simplesmente não deixa nada a desejar ao produto americano. Eu digo que em alguns casos é até melhor. Sim. Tem coisas ali que eu vejo, assim, cara, eu ainda não vi nenhum pedal na gringa fazendo isso daqui. Sim. Ou então, tendo esse, esse cuidado com o pedal, né? E eu acho uma bobeira quando a galera faz exatamente o que você falou, faz essa comparação e dá uma preferência pelo, é, mas... Ou gringo, né? É porque tem um aspecto emocional na coisa. Ah, isso eu concordo. Não é só, não é só a questão do ouvido, né? Por exemplo, nem todo guitarista tem curiosidade de abrir o pedal, de olhar como é feito por dentro, de botar um do lado do outro e falar assim, pô, cara, o que que tem aqui, o que tem de diferente, né? Vamos lá, vamos lá, que componente é esse aqui, tipo, a maioria dos guitarristas não fazem isso. O guitarrista, ele é muito influenciado. Sim. É, hoje pelos influencers, né? Pessoas profissionais... Digitalmente, né? Profissionais nessa área, mas influenciados muito pelo guitarrista, sabe, do imaginário dele, daquele cara que, pô, gravou aquele álbum ou que faz parte daquela determinada banda e o cara usa aquilo. Então, pra ele, o guitarrista é esse cara emocionado, esse cara sentimental nesse sentido, né? Pouca gente tem essa abordagem que você tem, até porque você é um cara que se interessa por isso. Sim. Entendeu? Por isso que você faz isso, mas a grande maioria não faz, cara. A grande maioria vai no fluxo da influência de alguém, porque viu alguém, porque alguém falou... Ó, vou dar um exemplo, né? Se lembra quando aquele Josh, né? Josh da JHS... JHS. Falou do Bad Monkey. Sim. Da... Valorizou absurdamente. Da Digitec. Mano, foi um negócio, tipo, de alguns dias, cara. Eu vi gente vendendo um pedal que era vendido por 350 aí. A mil reais. Pô, por mil reais, cara. Só porque o cara falou, mano. Já fizemos isso no Starlink Cash. Sem querer inflacionamos alguns equipamentos aqui. É, puxando o gancho ali do Bill, só pra o assunto não andar e eu acabar perdendo o fio da meada ali. Essa questão do boutique é uma coisa muito americana. Alguma coisa inglesa, mas é muito americana. Porque o americano, se você pegar... O americano é muito de cultura. E o que que choca na nossa cultura? São dois pontos. Primeiro é a cultura, obviamente, né? Que a gente tem uma história completamente diferente de colonização, etc. E segundo é a questão financeira. Porque o americano é muito de cultura. Só você pegar pedal de boutique, ele tem uma coisa... Um approach muito parecido com carros. Sim, os carros... O americano tem uma paixão por mexer em carro. Ele pode... É, exatamente. E o pedal... Vamos pegar o exemplo da Analog Man. Né? Que é um pedal que o Bill gosta muito. Que eu conheci através do Bill, inclusive. E o Analog Man, ele tem toda uma construção do cara chegar naquele som. Né? E isso cativa pessoas. O americano acaba que o pedal de boutique, pro americano, ele tem um valor e não um custo, sabe? Ele tem preço. Ele tem valor e não preço. Sim. Só que numa realidade americana, onde é um mercado A, onde as coisas têm um preço relativamente justo, isso funciona. Quando a gente chega no Brasil, o pedal de boutique, ele passa por dois filtros. Primeiro, pelo filtro do poder aquisitivo, nosso que é baixo. E segundo, do poder da insegurança financeira. Que o cara, aqui no Brasil, infelizmente, muita gente já deixa de comprar coisas porque elas não têm poder de revenda. Sim. Sim. Total. Total. Então, o cara prefere pegar um Strymon, uma de marca famosa. Porque ele sabe que se precisar, ele vai ter como vender. Exatamente. Porque a insegurança financeira aqui é muito grande. Então, tá vendo como a cultura influencia? Então, às vezes o cara... Tem muita gente que chama de complexo de vira-lata, porque é um termo que eu acho horrível. Mas, assim, às vezes o cara não pega um nacional porque, pô, a revenda vai ser baixa, eu vou perder dinheiro. É que ele não vai ter tanta liquidez quanto um pedal desse que já é conhecido, que a gente sabe que a galera tá usando. Sei lá, a Strymon é muito famoso dentro do meio gospel, né? A galera que toca warship usa muito. Exatamente. Então, ele sabe que se ele precisar revender, ele tem liquidez de certa forma rápida, né? Porque a galera já compra pensando em vender pra comprar outro equipamento. Porque aqui no Brasil, você tem que vender uma coisa. Na realidade, 99% das pessoas tem que vender uma coisa pra comprar outra. É completamente diferente. Então, você vê como a cultura influencia? Porque os americanos têm vários. Eu tenho amigos lá nos Estados Unidos, por causa do canal que eu fiz, os caras têm uma pilha de pedais em casa. Não, eu... Né? E é de uma realidade de... Desculpa te cortar. É uma realidade completamente diferente. Ah, total. E aí que vem o chinês e encaixou a lacuna que faltava. É, o chinês aqui no Brasil, ele encontrou uma oportunidade de mercado absurda, né, cara? Exatamente. Absurda. E eu tô falando no Brasil, desculpa te cortar mais uma vez, mas essa mesma realidade do Brasil, a gente vê em Taiwan, a gente vê na Indonésia... Mercados emergentes, né? Exatamente. Todo mundo lá tem... Porque assim, a gente tem um problema com a música oriental, né? A gente quase não conhece. Por exemplo, você conhece alguma banda de metal chinesa? Chinesa não, japonesa sim. É, japonesa sim. Mas chinesa, banda indonésia, a gente não conhece. Tem a barreira da língua, enfim. Mas lá tem um mercado super forte de guitarra, super forte de pedal, mas as pessoas tinham o mesmo problema que a gente. Não tinha como pagar, porque é muito caro. E a China foi lá e distribuiu, né? Fora a América Latina, enfim. É, tinha um... Uma vez eu ouvi, eu não sei se foi o... Foi uma entrevista, eu acho que foi com... Aquele luthier lá de São Paulo, que tá bem famoso agora, de guitarras. Que é o principal luthier hoje no Brasil. Esqueci o nome dele, cara. Agora deu branco aqui. Era de qual marca? Não, marca de guitarras. Music Maker, da Music Maker. Music Maker, era o Ivan Ivan. Acho que foi uma entrevista com ele. E ele citou uma seguinte frase, né? O americano, ele... Ele era o padrão de qualidade, né? E ele desenvolveu o negócio até chegar num padrão legal. Aí, no final dos anos 70, né? Os japoneses pegaram aquilo ali e aperfeiçoaram, né? Falando de guitarras, né? Você tinha Fender Gibson e tal. Eu concordo. Ali, no final, começou a pintar Ibanez, Greco, né? Marcas que pegaram aquela essência americana e elevaram, viraram a chave mesmo, né? E, pô, lançaram instrumentos muito bons e tal. Se tornaram referência. Ali, todo aquele final dos anos 70 e todos os anos 80, os instrumentos japoneses dominaram, né? Sim. A própria Fender. A própria Fender. Quem sabe da história da Fender sabe o que eu tô dizendo. Aí, no final dos anos 80, entrou um outro player num negócio aí que foram os coreanos. Coreia do Sul. Quem, quando abriu o mercado brasileiro, né? Quem lembra disso, foi inundado por instrumentos coreanos. Sim. Samik, Washburn, Kord. Essas marcas todas, assim, sabe? A própria Fender fazia muita coisa na Coreia. Feitas na Coreia, né? E, pô, bombaram. E tinha um controle de qualidade muito bom. Isso. E com preço já lá. Embaixo. Mas, assim, dominaram o mercado. Tô falando de domínio do mercado, né? E agora, querido, o player são os chineses. Não tem como. A gente tá falando de pedagem, mas quando a gente ir pra frente, se a gente for falar de instrumentos, de guitarra, de baixo, de violão, de acessórios, cara, não tem como. É um negócio, assim, que não tem pra onde voltar. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem. Exatamente, entendeu? É isso.